A roda não está funcionando. Não, não. Não, o meu carro. O que eu devo fazer agora? Ah! Eu deveria chamar o Super Moral! Super Moral! Super Moral, eu tenho uma emergência! Qual é o problema? Olha só! Super Moral, por favor, me ajuda! Tá bom! Eu estarei lá há pouco tempo! Eu deveria ir ajudar o Dedod! Eu deveria ir ajudar o Dedod! Hum... Pesce da questão é o Super Moral! Pesce da questão é o Super Moral! Onde está o Dedod? Ei! Moral, por favor, me ajuda! Eu tenho isso! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Agora não está funcionando! Talvez esteja quebrado por causa do ocidente! Não se preocupe! Segure firme! E aí? Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Não, meu Pikachu! Eu vou chamar o Super Borão para pedir ajuda! Super Borão, por favor, me ajuda! Qual é o problema? Eu cortei o meu balão! Tá bom! Espera só um momento! O que eu devo usar desta vez? É esse aí! A Mulher Maravilha ao Resgate! Tadá! Mulher Maravilha! Mulher Maravilha de Escolagem! Lá está ele! Qual é o problema? Super Borão, eu partiu o meu balão! Ela subiu no seu! Não se preocupe! Eu posso te ajudar! Mulher Maravilha! Basta! Onde está o vai lá? Lá está ele! Aqui está você, Pikachu! Que bom! O Superforão pegou! Muito obrigado, Superforão! Fantástico! Porão, legal! Ei, por que o Superforão não está correndo? Eu estou com tanta fome, eu deveria comer um pouco de ramen! Tchau! 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 O fogão a gás não está funcionando! Eu estou morrendo de fome! Ah, certo! Eu deveria chamar o Super Dourão! Super Dourão! O meu fogão não está funcionando! Me ajuda, Super Dourão! Tá bom! Aguarde só um segundo! Eu vou te ajudar! Por que eu estou dando culpada hoje? Espera por mim, vovó! Eu estou indo te ajudar! O fogão não está funcionando! Eu posso te ajudar com isso! Fica de lado, vovó! O fogão está funcionando agora! É o meu trabalho, vovó! Eu vou mandar pra casa agora! Vá, vovó! Oh, meu Deus do céu! Como você chegou lá em cima? Desça, gatinha! Eu não consigo alcançá-la! Eu deveria chamar o Super Dourão! É uma emergência! Minha gatinha está em cima da geladeira! Me ajuda! Me ajuda, Super Dourão! O quê? Espera só um segundo! Estou tão ocupada! Agora, eu vou ser Aranha-Burão! Aranha-Burão, é o seu serviço! Não se preocupe, eu posso te ajudar! Tcham! Uau! Oh, uau! Que incrível! Você deveria estar aterrorizado, gatinho! Muito obrigada, Super Dourão! Se acontecer alguma coisa, fique à vontade para chamar Super Dourão! Tchau, tchau! Super Dourão! Tchau! Adeus! Diga adeus, Kid! Adeus! Adeus!